Fala aí galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark Família Vou pegar aqui Broca o Brawl Stars, mano Relembrando aqui o tempo que eu jogava Vamos ver como que vai ser aqui Deixa eu ver o mapinha Acho que até dá pra ir com o lançador, vou ser mais de suporte Então galera, se você curte o Brawl Stars, se você curte o meu canal Deixa aquele likezão insano Se inscreva aqui, caso ainda não seja inscrito Já compartilhe Se curte o Brawl Stars, mano Fala aí qual Brawl que tu curte jogar, mano Qual Brawl que tu queria que eu jogasse Aqui são alguns dos Brawls que eu tenho Deixa nos comentários aí Que eu venho e trago um vídeo pra vocês Beleza? Bora pra partida, mas a gente consegue ganhar essa Vamos aqui com o lançador Um jogador que é mais suporte Do que aquele rush direto, né Vamos ver se vai dar bom pra gente, que a gente consegue A primeira vitória com vocês Deixa o like, compartilha e só vamos Vou baixar um pouco Se vocês não vão ouvir minha voz aqui Deixa eu ver se vai conseguir Se vai conseguir eu tomei, né Vou botar a segurar ali Vou botar aqui nos arranjos É bom, é bom, é bom Morri, ai Consegui levar ali Lembrando que o bolo pique-gema é o bolo que eu mais gosto de jogar, família E aquilo Atingir o... O time que atingir 10 gemas primeiro Leva Se ambos os times atingirem 10 gemas 10 gemas na verdade Ao mesmo tempo aqui O time que tiver mais gemas leva Então a contagem regressiva aí tá Tá terminando aí Esse período E a galera vencer a partida Estamos mais com o suporte Se ele levasse ali Eu já levava ele ali também Cara Só que se tanto que não joga Não lembro nem mais os nomes dos braços direito Ele vai vir 10 gemas pra gente Segurar porque eles vão ter que descer Acho que eles nem vão vir Eles vestiram E levamos galera Primeira partida aqui Mano Tem um pouco que eu não já A gente lembra O nosso bazuca boss Level 10 E a gente consegue levar aqui A primeira partida Vamos jogar novamente aqui A primeira partida deu bom Vamos ver na segunda O único que eu acho que Brawl Stars Peca e peca muito É não ter calmo no jogo Não consegue conversar Com as companheiras Então se tu vai jogar em equipe Tem que estar no Discord Ou chamada do Atos Ou alguma coisa Porque o jogo Infelizmente ainda peca muito Caraca Sando de rosa Eu esqueci Eu não me lembro Aquele cara Que também joga muito Vou dar uma olhada Galera Vou dar uma relida Na verdade Pra me familiarizar novamente Com os Brawl Porque eu não estou tecando Me sentando No jogo Acabei esquecendo Realmente O nome Em geral Vou sair com duas gemas A menos Mas agora Consegui me dominar o 100 Eu já vou atacar aqui Morreu aí A rosa A rosa é um tanque Família Pra quem joga A ROL É um tipo de jogo Aquele sentido Sabe do que eu estou falando A rosa A rosa é um personagem Que é um tanque Eu quero que é muito forte É um personagem Da luta Cor pra cor Que tem um HPV Antexto Em relação aos outros Basta uma olhada Minha deu 860 Não é porque ele está em um nível Hiper baixo Então Ele vai ter um nível baixo Por esse motivo Cara A gente está perdendo feio Agora é a hora de conseguir levar Eu sabia que a Rose ia pegar ali Ele vai tentar A morte Você vai lembrar A gente estava perdendo feio Olha como Insano O Brawl Stars Amiga Você está Tipo assim Bem atrás do placar Só que um jogador Só está com todas as gemas Mano Você marca aquele jogador E mata ele Matou acabou Você vira o jogo Ali No segundo Seguinte E a gente conseguiu Vencer Família A gente estava 9x1 Melildas Aqui foi o Crack da partida E os carros Níveis mais altos Que a gente O poder nosso é 7x7x7 Da equipe que a gente Enfrentou É 8x7x8 Então não tem Dois Vamos ver se é uma Era que o nosso Mas a gente consegue Uma terceira partida Família Uma terceira Uma terceira vitória Na verdade Consecutiva Para a gente fechar Esse videozinho Aqui insano Cara Essa é top Hein mano Guardando aqui Os caras não foram Deu uma bugada Ali no jogo Vamos aqui Para a última Cara Isso eles tem um pouco Agora Não tem problema Não O Pokémon é muito foda Família Porque ele Tem um poder Que ele recupera Toda Tipo assim Equipe que estiver No raio de dano Que ele aplica o poder Então ele aplica o poder Assim Se o parcero estiver Naquele raio De ataque dele Recupera a vida Mano Então tipo Se você está Num puta De um ruxo Insano O cara Vem Que a vida É gerada Aí é muito cruel E não tem todo Poder de ataque Tendo esse poder Realmente ajuda Demais Olha lá Aquele Mano Isso ajuda Demais Demais Faz uma Futa De uma Diferença Esse Vai levar Beleza Cabei Levar Nourinho Eu vou Tentar Segurar Essa Gê Nourinho Caramba Não Eu vou Levar Mas a Gê Gê A gente Ainda Tá Na Futele Não Tava É só A gente Tentar O Pela Levar Essa Armada Vinha Tentar Pedar O Pedi Levei Ali Gê Vai Tentar Por Ali Vai Levar Vai Tentar De novo Levar Novamente Vai Ali Tenho Certeza Tentando Chegar Ali Vai Ficar Complicado Para A gente Agora Ó Ó Ó Cara Essa Tentar Realmente Complicar A gente Conseguiu Levar Mais De pouco Ali É Estão Com Ageno Varia Não Tem Que Fazer Ali Não Vai Ter Que Realmente Essa Partida A gente Vai Acabar Perdendo Pra Minas 14 Segundos Mas Eu Acho Que Tem O Que Fazer Ali Fazer Alguém Descer Ah Mano Se a gente Consegue Estourar Um Pouco Ali 10 Gemas Caí O que Matou Que Eles Voltaram Pra Base Jogaram Muito Bem Vamos Aqui Vamos Tentar A Terceira Vitória Família 2 Vamos Por Enquanto Vamos Tentar Fechar Com Chave De O Isso Aqui Bait Na Verdade Tique Mano O Bait Da Hora Mano Ele Tem Poder De Fogo Muito Lento Ah Não Deu Dano Ligeiro Vou Levar Tudo O Jou Winner Ah Mano Tá Tire Não De Eu Acho Que É A Pan Acho Que É O Bull Pela Toda Que Deu Pode Ser Bull Vou Caralhar Um Pouquinho Pra Deixar Nos Três Atrás Vai Vim Babando Vai Vim Babando Tomou Olha Ele Com a Vida Quase Minhada Tem O Mesmo Poder Que Eu Tenho Vida Cheio Levei 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 Ah Mano Não Vi Que Ele Estava Escondido Ali Cabei Não Reparando Cara Jogou Muito 7x3 Tomou Um Ataque Sabia Que Isso Que É O Mal Do De O É Não Vai Não Vai Espera Seus Parceros Vim Você Vai Você Vai Levar E Esse Cara Caiu Estavam Bem Na Frente Então O É Acabou Caindo A Partida Porque nem como, pessoal, a gente tem uma cinta coisa Mas se a gente segurar, não deixar chegar aqui, ó Vai passar como? Vencemos a partida, família Deu muito bom E o cara tava aqui cheio E acabou se precipitando E o Roberto é o pro, foi o craque aqui da partida Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, Brawl Stars Um momento meio que nostalgica no canal Por quê, mano? Brawl Stars ainda é um jogo atual Porém, é um jogo que eu não jogo já faz um tempo Então curtiu, deixa o like, compartilha Se inscreve aqui no canal Valeu, família, tamo junto É nóis E fui!